Faze para ti uma arca de madeira de golfer Faze para ti uma arca de madeira Faze para ti uma arca de madeira Faze para ti uma arca de madeira de golfer Faze para ti uma arca de madeira de golfer Faze para ti uma arca de madeira de golfer Farás compartimentos na arca e a betumarás por dentro e por fora com betume E desta madeira farás de trezentos cóvados o comprimento da arca E de cinquenta cóvados a sua largura E de trinta cóvados a sua altura Então aqui nós encontramos em Gênesis capítulo 6 e verso 13 em diante As medidas que Deus deu A planta que Deus deu para Noé construir A cerca de quatro mil anos atrás A arca que o salvaria E que possivelmente seria também De escudo e de salvação para muitas pessoas Mas como todos nós sabemos É uma das histórias mais conhecidas da humanidade A história da arca de Noé Sabemos que foram salvos somente Noé e sua família Somente Noé e sua família Que entraram na arca E foram salvos O profeta de Deus disse que Houve quatro arcas A primeira foi a de Noé A segunda foi a de Moisés A terceira foi a arca do testemunho para Israel E a quarta todas se consumaram Sendo a quarta arca Jesus Cristo As três últimas arcas se consumaram na quarta Porque a primeira foi de madeira A segunda foi também de madeira A terceira também tinha madeira Mas a quarta foi de carne e osso A quarta arca foi Jesus Cristo Homem de carne, sangue e osso Como eu e você E nós temos sido chamados Amados irmãos e ouvintes A entrar hoje nesta quarta arca Nós nunca mais vamos ver Deus fazer Ou mandar um homem fazer uma arca Com estas medidas que Deus deu A Noé aqui no livro de Gênesis Como lemos Deus nunca mais vai mandar O homem fazer uma arca A arca do testemunho A arca do conserto Isso não vai existir mais Porque todas essas três arcas Se consumaram E culminaram na quarta Que é Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo é a arca Da qual eu e você tem que entrar Para ser salvo hoje Existem muitas arcas feitas pelos homens E eles dizem Entra nesta que você será salvo Entra naquela que você será salvo E cada igreja hoje Basicamente é uma arca Porque nenhum líder de uma igreja Concorda 100% com outro líder Porque cada um diz Eu tenho a salvação aqui na minha igreja O outro diz A salvação está É com a minha igreja O outro diz É com o meu segmento religioso Mas vemos pela palavra Que estas três arcas passadas Foram todas de madeira Mas a quarta Foi de carne, osso e sangue Que foi então transformada Em arca de salvação Quando esta arca de carne e osso Se encontrou com uma outra madeira Que foi construída a cruz E a carne se encontrou com a cruz Diz o profeta A arca de carne e osso Se encontrou com a arca de madeira Que é a cruz A cruz é uma arca de madeira Que sem A outra arca De carne, osso e sangue Encontrando-se com ela Não tem valor algum De que valor serve uma cruz? Lá no meu escritório De que valor serve uma cruz? No seu pescoço? De que valor serve uma cruz? De madeira? Na igreja? Não, não tem nenhum valor Mas quando A arca de carne Osso e sangue Se encontra com a cruz Encontramos redenção Para as nossas almas Ali então Adquirimos salvação Perdão de pecados E vida Eterna Então a quarta arca É o que mais nos interessa Jesus Cristo Agora Irmãos e amados Conta-se que a arca de Noé Tinha cerca de Trinta mil toneladas Foi o maior projeto Do mundo Até então É considerado O maior projeto do mundo Até a primeira guerra mundial Setenta e cinco metros de largura Setenta e cinco metros de altura Que projeto hein? Provavelmente Noé contratou Cerca de quinhentas pessoas Diz aqui O relatório Para ajudá-lo na construção da arca Mas mesmo assim Aqueles homens não foi salvos Somente Noé E sua família Este é o ponto Que mais nos chama a atenção Provavelmente cerca de quinhentas pessoas As pessoas foram convidadas Para trabalharem na construção Daquela arca Porque é óbvio Que não foi somente Noé Para fazer um projeto como este Ele certamente contratou Grandes especialistas Claro Segundo o seu molde Segundo o seu mando Segundo a sua ordem Segundo a sua visão Mas Nenhuma daquelas pessoas que Construíram a arca Foram salvas Somente Somente Noé E sua família Ninguém é salvo Porque ajuda na igreja Ninguém é salvo Porque é diácono Porque é evangelista Porque é pastor Porque é mestre Porque é doutor Em divindade Porque é cantor Porque é tocador Ninguém é salvo Por ajudar Construir a arca Ou No tempo em que estamos vivendo Poderíamos dizer Ninguém é salvo Por ajudar Manter a arca Por ajudar Dar manutenção na arca Não Eu não sou salvo Por ajudar Manter esta arca Não Eu sou um serviçal Desta arca Mas eu não sou salvo Porque eu ajudo Nesta construção Nesta manutenção Milhões de pessoas Se julgam serem salvas Só porque ajuda na igreja Só porque faz alguma coisa A arca pousou No monte Ararate Em 17 de abril E os filhos de Israel Foi liberto Do cativeiro egípcio Em 17 de abril E diga-se de passagem Jesus Cristo Ressuscitou dos mortos Também no mês de abril Onde houve a Páscoa A maior Páscoa já existente E amado irmão Amada irmã Até hoje Isto ainda Permanece vivo Em nossos corações Estamos a cerca De 10 mil quilômetros Onde Esta arca Que é Jesus Cristo Pousou sobre a cruz Do Calvário No mês de abril Começou por volta Das Nove horas da manhã De uma sexta-feira Da paixão E as três horas da tarde Ele inclinou a cabeça E inspirou Mas ali Ele abriu o caminho De vitória Para todo Homem E toda mulher Que cresce nele Quando ele inclinou A cabeça Quando aquela arca Pousou Ali no Gógota Quando a mais Poderosa E mais resistente Arca Pousou no Gógota Ele abriu o caminho Para todo Tipo de vitória Que você precisa Receber em sua vida Você precisa De cura Olhe para a arca Não olhe Para a primeira Nem para a segunda E nem para a terceira Não Já vimos aqui Que a primeira Arca foi a de Noé O que me Resolve olhar Para a arca de Noé A segunda arca Foi a arca De escape Da qual Moisés Foi colocado De que me vale Olhar para aquele cestinho Do qual salvou Noé A terceira A terceira arca Foi a arca Do testemunho Para Israel Mas de que me Vale olhar Para aquela arca A arca da aliança De que me vale Olhar para ela Ainda que Era de madeira Porém revestida De ouro Mas não me vale Mais hoje Olhar Para essas três Últimas arcas Mas o que me vale O que te vale É olhar Para a quarta arca Que é Jesus Cristo Ele é a solução Esta arca É o aprisco Do Senhor Não é a igreja A O tabernáculo A O tabernáculo B O companheirismo A O companheirismo B Por mais que todos eles Sejam bons Ótimos Aprazíveis Para se estar Porém Nós sabemos Que não é o companheirismo A B ou C Não é a igreja A B ou C Não é o tabernáculo A B ou C Não Mas é Jesus Cristo Jesus Cristo É a arca Da qual eu quero entrar Da qual você também quer entrar Porque já experimentamos entrar E recebemos E recebemos Segurança Vimos que ali é um lugar seguro Não nos sentimos só dentro desta arca Ali dentro sempre temos a companhia De outros que estão salvos também em Cristo E o próprio construtor Que é Deus Dentro da arca Que Deus te abençoe Se você não está dentro desta quarta arca Eu te convido Entre em nome de Jesus Cristo Pois a quarta arca Que é Jesus Cristo É a única fonte De salvação e de vida Para todo homem e mulher Em nome de Jesus Cristo Amém 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 Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o mar Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Vamos para o mar Eu quero me preparar Pois vamos logo subir E quero junto a você Lá no céu Conversar com Jesus Não tardará Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Não tardará Vamos para o mar Não tardará Não tardará Eu quero me preparar Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará Cristo irá voltar Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará Não tardará